Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo anterior eu mostrei como fazer um abrigo simples, um abrigo simples para que você pudesse passar a noite no caso de uma emergência. E algumas pessoas comentaram que seria legal fazer um abrigo um pouco mais complexo. Bom, como eu consegui um dia livre hoje, eu vou dar um pulinho lá onde a polícia militar faz o treinamento de selva deles. Eu obtive permissão para poder usar a área hoje. E aí eu vou mostrar como podemos fazer um abrigo um pouquinho mais complexo, chamado abrigo duas águas. Ou seja, com um telhado semelhante ao de uma casa convencional. Para fazer esse abrigo eu vou retirar o mínimo possível da floresta. Eu vou utilizar material que foi utilizado anteriormente nas instruções a abrigos que a própria polícia fez. Esse abrigo é um pouco mais complexo, ele é muito utilizado quando algumas pessoas aqui da região precisam de um acampamento um pouco mais permanente, no caso de garimpeiros, o pessoal que trabalha cortando madeira em manejo florestal, castanheiros, né? Quando precisam ficar com a família tirando castanha no meio da floresta. Então ele é um abrigo um pouquinho mais complexo. Esse abrigo, ele não tem paredes, né? É muito difícil você encontrar aqui na Amazônia um abrigo semi-permanente que tenha paredes, né? Principalmente porque o clima aqui é muito quente. Então, quando você não tem paredes, o álico circula muito melhor dentro desse abrigo. Então eu vou lá rapidinho mostrar para vocês como é que pode ser feito um abrigo de duas águas. Vamos lá! Tchau! 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 Bom, amigos, então vocês estão vendo como pode ser feito um abrigo em duas águas. Vocês viram que dessa vez eu não aproveitei a árvore, né? Aproveitei apenas a madeira. Eu não vou fechar esse abrigo, né? O abrigo mais elaborado poderia ser fechado. Mas além de ser muito trabalhoso, eu não ter esse tempo, eu particularmente quando eu durmo em algum lugar assim, eu prefiro ele aberto. Eu acho que fica mais ventilado, né? Na verdade. O abrigo muito fechado a gente às vezes acha que ele vai proteger de marimbona, de marimbona não, né? De mosquito. Mas às vezes eu acho pior que o mosquito entra e não sai, fica dentro dele, né? Aqui eu mostro para vocês um exemplo de como poderia ser feita uma parede. No mesmo esquema do teto você poderia fazer uma parede, poderia fazer a outra aqui e fechar completamente o abrigo, né? O tempo não vai me permitir fazer isso. É só para mostrar para vocês uma ideia. De um abrigo mais elaborado, né? Eu fechei aqui com folhas mais grossas. Mas está aí, é possível fazer, né? Se eu faço, qualquer um faz. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Pelo menos para poder dar uma ideia de como poderia ficar um abrigo duas águas. E estou completamente com produtos naturais aqui da floresta, né? Esse pó, palha e tronco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal para poder receber a notificação de novos vídeos. E um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!